Galera, esse vídeo é um extra pra vocês, foi um momento feio que aconteceu comigo hoje na casual, não foi ranqueada E se vim retear de novo não vou ligar, pode dar dislike a vontade, eu não to nem ai, e assistam E valeu, é nóis galera To dentro do bomb e não tem ninguém Planta, planta Não sei o que eu vou fazer agora, ó Olha a defesa caindo Galera, to aqui no final pra avisar que minha internet já ta de boa, mas só ta dando pra postar alguns vídeos por dia ai Então fiquem ligados ai pra mais vídeos no canal, fui